Bom pessoal, algumas pessoas entraram em contato comigo, agora pela manhã, perguntando qual era a situação aqui de Alagoas, aqui de Passaió. Vou estar passando para vocês aí, quatro pontos foram interditados aqui na BR, aqui no nosso estado. Quatro pontos de rodovias federais estão interditados, totais ou parcialmente, e ainda precisam de atenção redobrada de motorista. Você que está vindo aqui para o estado de Alagoas, você tem que ter muita atenção, porque tem muitos pontos alagados e muitas pontes caíram aí, barreiras estão caindo. Tem muitos pontos de alagamento, tem muita ponte aí que está submersa, barragens aí estouraram aqui no estado. E a situação está crítica, em todo o estado, está em estado de alerta. A Defensoria Pública visita a barragem de mineradora do Vale Verde, em Craibas, que também está com um sério problema lá, segundo informações aqui que eu capitei. A barragem corre risco de estourar aí. E o governo, olha uma notícia boa que o governo federal liberou aqui mais de 10 milhões aqui para o estado de Alagoas, e possivelmente está liberando mais, mais verba, tá? Porque mais cidades foram atingidas aí, a chuva, ela continua, não parou de chuva até agora. E segundo a previsão do tempo aqui, né? É que nesses próximos dois, três dias ainda vai estar chovendo aí, tá? Na sequência aí, eu vou estar deixando o vídeo para vocês verem melhor como está a situação aqui do nosso estado em algumas cidades, tá? Roda o vídeo aí. Olá, minha gente de Malhosa e Doura, estamos aqui no viagem de São Paulozinho, passando por essa dejeia, né? Que vem aí, que é o sobretudo. Então, nós estamos aqui, já avisamos, nós estamos aqui, já acionamos as autoridades do nosso estado para que venhamos ajudar aqui, né? Que tem outras famílias desabrigadas, e avisamos as famílias desabrigadas também, que vão para o ginásio Arnaldo Gerardo, o vereador Arnaldo Gerardo, o pessoal do bairro do Pato vai irem para a creche Maria Nazaré e para a escola Paulo Leia. Prefeitura Municipal de Majóis e Doro, governando com o povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Estamos bem pertinho aqui, até com medo de chegar perto, olha. Se fosse embora a ponta, olha. Arapela, café da grande, olha. Olha a água, olha. Levou, olha. Levou a ponta, olha. Misericórdia, olha, olha. Situação, São Sebastião, olha. Olha, na lotérica, olha. Olha. Olha, quebrou a rota caindo, a carga na rota, olha. Então, Jesus, vai para a gente lá em frente. Meu Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto